Boa noite, senhor Garcia Aqui no Conhecendo Museu do Rádio Amador Primeiro Museu Internacional do Brasil Registrado com CNPJ, tudo Quem tá filmando é o Pepe, PY2, BB Junto com os meus filhos, a minha família Só dá uma rodadinha rápida Porque eu não tenho... Eu tô com 7% de bateria Aqui são os HTs Válvulas HTs de tudo quanto é espécie Faixa de cidadão, marítimo Dá uma rodadinha rápida Pra vocês conhecerem Tem bastante coisa aqui, hein? Tamanho do rádio Rádios do Exército Separa as coleções Rádios do Exército Uma visão geral Repetidor da Motorola Bacana, hein? Bacana, hein? Olha só Aqui vai a antena Antena Baixa a bateria E falando móvel Então o primeiro celular foi esse aqui Legal, hein? Vai vendo? Hoje em dia, hein? Vocês têm o celular que tem tudo, hein? Uma visão geral do museu Aqui na cidade de Foz do Iguaçu Todos os rádios são doados Se vocês tiverem algum rádio interessante Pra fazer parte da coleção do Garcia Ele está aberto Todos os rádios amadores Está aí, ó Ele está aberto Já tem até uma salinha do lado Que é pra ampliar o museu, hein? Aqui, ó Clube de rádios amadores De Foz do Iguaçu Parabéns, parabéns, parabéns